Mãe, eu posso sair pra brincar, por favor? Eu quero brincar agora com meus amigos. Não, filho, você ainda não ouviu falar do carro preto? Ele tá pegando as crianças, olha, ele vai te pegar. Fica aqui em casa, tá bom? Olha essa velha chata do caralho! Filho, depois dessa você tá de castigo, nunca mais vai sair. Agora a mamãe vai sair pra comprar o leite, depois eu volto. Essa velha pedazena saiu, eu vou sair pra brincar e eu não tô nem aí. Relaxa se for. Ah, o preto, o carro preto, cabeça da minha bebe.